O sorteio aqui Então quem é cara, quem é coroa Então tá, qual que você vai escolher Você vai jogar? Cara, ele é cara Cara, então ele é Cara Ah Peraí Tu baguei ele Vou botar um abraço Estou suado Estou suado Caralho Vou botar no quadro Não sei, mas como é que usa isso? Não é pra usar, porra É só pra guardar Não usa, não usa Ronaldo O que é isso aqui? O Magrão? É do time de 2008 Tem que identificar, cara Não Não usa Não usa Não usa Não usa Obrigado.